Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Caldarelli, faço parte da equipe Pet Maníacos. Hoje eu quero apresentar para vocês a recriação comportamental. É um novo conceito de entretenimento para o seu pet. Não é nem um simples passeio ou brincadeira e nem um treinamento individual, mas pode fazer uma grande diferença para o seu cão. Consiste em uma atividade em grupo, que além de cansar o seu cãozinho, ter um gasto energético, a gente vai conseguir trabalhar a interação, socialização e educação entre o grupo de cães e entre vocês, proprietários, só que representado por nós. E tudo isso através de brincadeiras, comandos e limites. Vamos otimizar as funções que são mais importantes para o seu pet. E tudo realizado por profissionais graduados e com grande experiência na área de comportamento animal. Exercícios propostos. Brincadeiras em geral, com bolinha, com cordinhas, de forma organizada e de maneira saudável, sem briga entre os cães. Enriquecimento ambiental, sensorial, físico, alimentar, social, cognitivo, com o intuito de aguçar o faro, curiosidade e relacionamento entre os cães. Por exemplo, garrafa pet com petisco dentro, sons de vocalizações, cheiros estimulantes, cubo de gelo com frutas dentro, obstáculos e uma brincadeira do estilo de caça ao tesoura. Comandos básicos para melhorar a comunicação e o controle entre os peludos do nosso grupo. Limites para trabalhar o autocontrole do grupo de cães. Por exemplo, colocar a comida, um petisco, uma bolinha no chão e ninguém pode pegar sem autorização. Circuito de exercícios, pode ser realizado com um cãozinho na coleira. Então, por exemplo, sentar, anda um pouco, deita, anda novamente, seita e assim por diante. Passeio comportamental na coleira, consiste em um passeio saudável, sem o cãozinho estar puxando ou arrastando o dono. O mais importante é que vamos respeitar a individualidade e a vontade de cada cãozinho, direcionando ou redirecionando os pontos para o melhor convívio de todos. Exemplo 1, um cão medroso, que não está acostumado com outros cães. O que nós podemos trabalhar nele? Autoconfiança, mostrar para ele o quanto é legal interagir com o ambiente e com o grupo de cães. Exemplo 2, um cão super agitado. Nós podemos direcionar toda essa energia para ele pegar a bolinha e ele não ser bruto na hora da brincadeira com os amigos. Será feita uma avaliação com cada cão para ser aprovado no grupo. Então, um cachorrinho muito agressivo ou um cachorrinho com possessividade excessiva, talvez seja necessário um treinamento comportamental individual. Então, se você tem um grupo de cães, um pet shop, um day care, ou tem um espaço pet no seu condomínio, não perca tempo. Entre em contato para maiores informações e também saber de outros serviços prestados. Você e seu cachorrinho vão adorar. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto